Artesanato pintando um pedaço e o Natal está quase aí, né? Mas antes, tem muita coisa para acontecer, que a nossa cidade vai estar um fervo e o artesanato vai estar mandando ver literalmente. Mas daqui a pouco a gente toca no assunto a respeito do que nós iremos abordar aqui. Mas antes, vamos falar. Gente, ela é artesã, especialista em maxi-crochê, muita coisa legal, vocês vão gostar. Com a querida Poliana Paz aqui comigo. Amor, que prazer recebê-la em uma data tão gostosa. Maravilhosa e com coisas lindas. Ô, Poliana, eu vou falar uma coisa para você. É, eu faz tempo que eu não vejo peças de artesanato deste tipo que você faz com crochê, deste gabarito e de extremo bom gosto. Parabéns. Obrigada, obrigada. Cores, né? Eu amo cores. E não, cor é tudo, cor da vida, tudo, gente. Olha que tapete. Quanto tempo você vai fazer um tapete desse? Essa mandala eu levei aproximadamente uns 3 a 4 dias, porque ela não é cópia, ela é criação. Então a gente vai fazendo, vai desmanchando. Aí me diz, imagina, 3 meses, 4 meses, muita calma. Mas de onde vem a inspiração de você fazer esse tipo de peça? Você cria uma coisa... Vai surgindo, ela flui. Foi. O universo conspira a seu favor. A paleta de cores, os pontos. Incrível, terracota, rosa bebê, uma laranja que é muito forte. Nossa, incrível. Olha esse aqui também, Zé, eu vou ver se tá pegado. Esse tapete, ele é direcionado pra Minnie. Aliás, o Mickey faz 90 anos, né? Pois é, esse ano, exatamente, 90 anos do Mickey Mouse, tá? Que incrível, as cores do Mickey, de fato. Uhum. Que lindo. Até o lacinho da Minnie, com bolinha, com poá, a beiradinha. É verdade. Gente, que menina, meu Deus do céu. Olha aqui os suportes, gente. Esse sexto organizador é bem legal, porque você pode tá botando tanto pra utensílios domésticos, quanto pra maquiagem, pra talheres. É muita coisa, altamente versátil. É controle, porta controle. Olha aqui, gente, as bolsas, tudo é ela que faz. As bolsas tem o acabamento de zíper, toda ela forrada. Quanto tempo você leva pra fazer uma bolsa dessa aqui? Ah, essa daí leva aproximadamente um dia. Um dia? Um dia? É, tem uns dois dias. Mas olha o acabamento da parte de dentro, o lencinho, ó. Que lindo, com a marca dela, tá? Linha e ponto alto. Que incrível. Gente, eu tô impressionada com a troca de coisas. Essa bolsa frasqueira tá super em alta. Verdade. Com as plumas. Você que fez também? Foi. E esse é macramê. E aqui é inspirado nas marcas mais tradicionais. Verdade, verdade, é verdade. Cantão. Tem muita bolsa frasqueira saindo um pedaço aí pra praia. Gente, eu tô impressionado. Pega aquela ali. Aquela ali de praia. Não, peraí, peraí, deixa eu pegar aqui que é mais fácil pro pegado que você. Essa pegada aí veio mais pro verão. Que pode usar no diário. É isso que eu ia falando. Se você usa tanto numa beira-marca, como você usa depois saindo da beira-marca. Esse polipropileno, ele não fica molhando, não fica pesado. Verdade, uma coisa meio impermeável, né? É. Muito interessante. Aqui é malha. Esse é malha. É lycra, na verdade. Lycra, é lycra, é verdade. A bolsa saco, que tá super em alta também. Caramba, Poliana, que incrível, mulher. Você rebenta. Ai, deixa eu ver esse Espírito Santo aqui. Esse divino, esse aqui também tá maravilhoso. Esse aqui é tecido e... Incisal, 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 é verdade, é incisal, de longe parece ráfia. Cisal com fuxico e o divino. Tá divino. Divino, de fato. Tá, esse super delicado, né? Maravilhoso. Nossa, que bom gosto. Como é que você começou a fazer isso? Eu conheci o Fid Malha tem aproximadamente um ano. Eu já fazia crochê. Um ano você já fazia tudo aqui? Já, bastante. Criatura, fala. Eu conheci... O crochê eu conheci desde criança. Foi o seu primeiro contato com o artesanato, foi o crochê? Não, por incrível que pareça, tricô, eu fiz quase a minha vida toda. Um ano eu faço crochê. Meu Jesus. O crochê eu conheci criança com a minha mãe e... Mas eu fiquei mais do chato que eu... E o Max Crochê foi com sua mãe? O Max Crochê foi um ano. Não tinha em Campos o Fid Malha, ele é resíduo teixo, né? Ele é um produto reciclado, ele não tem lote. É sustentável. Sustentável. E detalhe, a peça torna uma peça exclusiva, porque você não encontra mais. É caro? Não é caro, não. Mas também... O bolo de um quilo é aproximadamente uns 14 reais. Não, não é caro. Não é caro. Em Campos não, em Campos é mais. Mas assim... É, mas é bom falar, né? Que tem lojas especializadas nisso, né? Tem, 18, 19 reais você compra um quilo de Fid Malha. E o detalhe é que ele, você... Acabar esse daqui eu não encontro nunca mais. Então você tem uma peça exclusiva. Verdade. Olha aqui, gente. A mágica do Fid Malha. Olha, essa guirlanda, inclusive, ela pode ser sua. A Poliana está nos presenteando para você agora colocar na sua porta, na sua árvore, onde você quiser, né? A guirlanda é linda. Até para dar os presentes. Até para presentear. Ataque o e-mail, ó. Fabiabudioficial.gmail.com Está vendo essa guirlanda, Nina? Você vai aprender a fazer. Ainda vai ganhar agora. Primeiro e-mail, hein? Chegou agora, já é seu. Está jóia? Obrigado, tá, Poliana? De nada. Linda também para colocar um panetone. Um panetone para colocar as taças de vinho. O que você usou aqui também? É fio descartável? Esse também é fio de malha. Aqui eu fiz uma misturinha com o sisal. Adorei o verde nesse? Ah, eu amo o verde. Também adoro o verde. Adoro o verde. Tem detalhe. Eu acho. E a composição de cores é maravilhosa. Aqui. E as agulhas de bambu também, que a gente confecciona. Como é que você... Você também faz? Não, não, não. A agulha a gente compra o Max Crochet. É. Para a gente estar fazendo peças maiores. Tem uma numeração aqui. Tem. Cada agulha corresponde ao tamanho do fio. Como ele é reciclado, a gente não tem lote. Então cada um vem num tamanho. Agora me diz. É mais difícil fazer com uma... Manusear a malha ou manusear o crochê? O tricô? O tricô? Ah, eu sou apaixonada nos dois. É mesmo? Eu acho que os dois. Mas tem algum que fica pronto mais rápido que o outro? Eu acho que depende da peça. Depende do tamanho, né? Depende do tamanho, do estilo. O estilo da peça. Verdade, verdade. Me conta aqui uma coisa. Bazar da Vila. Bazar da Vila. Está bombando agora, dias 14, 15, 16, agora de dezembro, na Vila Maria. No Vila Maria. Ali em frente à Praça Centro do Seu. Na Praça Centro do Seu. Muito bacana a ideia de todos vocês que se juntaram para fazer esse evento gratuito, aberto ao público. E o evento também é feito sem fins lucrativos nenhum. Não tem, não tem. É troca de informação, é mídia, é feedback. É colaborativo. Quem tiver algum dom e quiser mostrar sua música, vai lá como voluntário. Não, tem gastronomia, tem espaço de leitura para você que tiver um livro usado, trocar por um outro. Para criança, passa o dia. É verdade. E os melhores artesãos que são programadas. É uma programação para a família, né? Para a família. É para chegar duas horas da tarde e sair dez horas da noite. Que coisa boa, gente. O que mais vai ter? Vai ter. Artesanato, música, gastronomia. Terão várias oficinas. Terão... Tudo gratuito. Tudo gratuito. E quem tiver disposição e quiser lá apresentar sua obra de arte, você pode colocar o contato. Que legal. Você quer deixar o seu contato? Se as suas portas vão... Ah, eu quero. Pode falar, deixa na tela, por favor. O meu IG é linha em ponto alto. Linha em ponto alto. Pode botar um direct para você lá. Pode mandar um direct. E se quiser mandar pelo artesanato, é 22 999-920112. Não tem fins lucrativos nenhum. É apenas mostrar a cultura da nossa terra. Com certeza. Que bacana. O que você vai fazer para a gente hoje? Que você vai ensinar... Vou ensinar essa Irlanda. Linda, maravilhosa. Eu estava gravando com a Patrícia, no programa que vai ao ar em breve. Aí a Patrícia olhou para mim antes e falou assim... Ah, Fábio, você achou que o meu laço foi difícil? Eu vou adorar a Patrícia fazendo um laço aqui. A Patrícia Schneider. A Patrícia falou assim... Ah, Fábio, você achou que o meu laço foi difícil? Tem que ver essa Guilanda. Padi, beijo para você. Mas minhas alunas, elas aprendem bem. Eu dou aulas também. Rapidinho, já... Muito legal. Vamos lá, o que você vai usar? Eu trouxe. Eu vou usar aqui o fio de malha... Quantos você gastou... Desculpa. Quanto você gastou para fazer essa Guilanda? Aproximadamente, pela quantidade de fio e material utilizado, algumas bobagem, eu não calculei não, mas eu acredito que até uns 7, 8 reais. 7, 8 reais? O segredo do artesanato, Fábio, é a criação. Claro, claro que é o modo criativo que produz a peça. Entendeu? Com certeza. Então, o significado que a peça vai ter para você ir para o resto da vida, porque isso aqui não é descartável. Não, não é, Poliana. É uma coisa que você guardar com muito cuidado. Então, realmente, para terapia, as pessoas deviam aprender crochê, ou qualquer outra arte. Para terapia, estar com depressão... Verdade. Vai lá e se joga, porque é um mundo maravilhoso, você mexe com cores, você mexe com lúdico. Você vê, é um exercício mental. Uma peça dessa eu não consigo fazer, enquanto eu não consigo concluir o... Porque à medida que você vai fazendo, você vai ter outras ideias. Você vai querer incrementar a peça. Você está entendendo como é que sua mente ocupa? Claro, claro. É uma loucura, é uma loucura demais. Fácil de achar em casa de artigo. Casa de artigo, de armarinho. Verdade. E a loja de Natal, não tem segredo, não. Tudo muito fácil, tudo muito fácil. A argola também, eu vou precisar de uma argola de acrílico. Mas tem necessariamente que usar essa? Não, essas daí eu trouxe para apresentar. Só para a gente mostrar. É, para estar conhecendo o trabalho. Tá, mas eu posso estar usando com o tradicional. O tradicional eu uso a agulha 8. Normalmente ela adequa bastante a qualquer tamanho de fio de malha. Entendi. Você vai usar cola para quê? A cola, eu gosto de fazer um acabamento bem legal por causa da finalização. Então, para não correr o risco de você botar para lavar alguma coisa, ela vai manter isso aqui. Ela é prova d'água, não vai desfazer. Que bacana, que bacana. Então, a tesoura, agulha número 8, cola, essa agulha de tapeceiro para ajudar a carregar a correntinha para a finalização. E criatividade? Muita. Vamos fazer? Vamos embora. Agora, acelera, aprenda a fazer arte. Parou aí, rapaz. Poliana, a gente está conversando em poliana, tem toque, tá, gente? Ela não viu que o negócio está perfeito. É, faltou uma bolinha aqui. Ela falou, olha o que você está fazendo assim. Ai, foi para o teu toque. São... É porque está colando ainda. Mas com duas peças diferentes. É, não dá. A gente que cria não consegue fazer igual. Essa está bem artesanal mesmo. É, essa aqui fez com mais calma, essa aqui, mas a essência é a mesma. Vocês se deram bem em casa, né? Porque vou ganhar essa aqui, ó, o e-mail está na tela, tá? Para vocês. Poliana, você vai estar todos os dias no Bazar da Vila? 14, 15, 16 de dezembro estaremos lá. Se vocês não aprenderam a fazer aqui, vá lá no Bazar que a Poliana fala para você pessoalmente. Fala para você, ela vive você no programa do Fábio, quer aprender. E qualquer coisa aí tem que fazer, porque eu faço oficina em casa também. Exatamente. Uma coisa boa fazer em casa. Terapia, né, minha? Muito bom. Então, amor, muito sucesso. Obrigada. Muita paz para você, tá? Adoro sempre quando vem gente do seu gabarito aqui no programa. Brigadão. Tá? Sucesso para vocês, tá? O Natal chegou de forma única, exclusiva, manualmente e com altíssimo estilo. Modo Artesanal. Com vocês, Poliana Paz. Música